Oi meninas e meninos e hoje eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês, atualizando sobre a minha coleção de maquiagens, as maquiagens que eu uso e tá bem bagunçado porque tá, vai ficar assim mesmo e vamos lá, vou só ligar a luz aqui para ver se melhora um pouquinho porque tá muito sol, aí tá batendo e refletindo Ó, a penteadeira é assim, aqui embaixo tem alguns esmaltes, na verdade eu ia arrumar isso aqui hoje, só que eu falei não, vou gravar do jeito da realidade do Brasil para vocês verem, né? Daí eu tenho esse gaveteiro aqui que eu comprei em pedreira e eu pintei ele, tá, ele era em cru, não me lembro, eu paguei uns 20 reais, sei lá Aí ó, aqui em cima ficam algumas sombras unitárias, então aqui, eu não consigo segurar muito bem, mas tem tipo Fenza, aqui são da Maybelline, Color Tattoo, aí aqui é Color Tattoo, aqui tem da, aqui tem um pelo da Shinká Aqui tem da Avon, Smooth Minerals, eu não uso muito, tem da Elk, essas sombras na verdade eu não uso muito, vou tirar até para usar Aí tem essa da Avon que eu amo, ela é a Coffee, ela é muito bonita, tem mais da Fenza, tem água de cheiro, aqui é da 25, também é muito boa Qual é o nome dela? Gabriela Kim, tem essas que eu amo, que são pigmentos, esse aqui é da Duda Molinos E daí tem mais o que aqui? Tem os pigmentos da Ark também, ó, maravilhosos Cadê? Tá aqui, ó, tá aqui, da Ark Aí aqui tem sombra, essa sombra eu amo, Duda Molinos, né, que eu uso abaixo da sobrancelha Tem glitters da Ark, sombra unitária da Ark, glitter da Dylos É, vamos ver aqui o que mais temos, glitter da Ark também, aqui o pigmento da Ark Glitters, glitters e glitters da Dylos, ó Aí tem mais glitters que esses aqui foram meus primeiros glitters, eu comprei, foi um real Lá na 25, e ó, é da Jasmine E aqui tem Ark, é esse aqui é Ark, é Fenza, é esse aqui da coleção Rebelde E tem Avon e Mary Kay Esse aqui foi uma das primeiras sombrinhas que eu tive da Avon Mas eu deixo aqui Então essas são minhas sombras unitárias Aí nessa segunda gaveta ficam os meus batons da Tracta e da Burana Tavares Coleções, ó, tem Letícia de Paula, tem Dani Kopsen, sei lá como é que fala Aí aqui, ó, Maybelline, também tem, tem esses lápis, são muito bons, eles duram horrores Aí tem esses aqui da Tracta que são maravilhosos E sinceramente, eu acho que esses aqui da Tracta são as mesmas coisas desses aqui da Bruna, tá Eu acho, não sei Aí tem esse da Maybelline Esse aqui é... Metálico Aí, da linha da Bruna, tem esses dois aqui Que são os... Plastic Gloss, não uso muito Tem esse aqui que é um batom metálico da nova embalagem Aí tem esses aqui, gente, esses da Bruna, assim Que eu tenho, eu paguei baratinho Eu paguei de 7 a 10 reais Aí tem esses que eu comprei na T-Blocks mesmo Foi, acho que foi 13 reais cada um Tem da Pausa pra Feminis Tem várias cores aqui embaixo Aqui é só T-Blocks, Bruna Só dessa linha da Tracta E esse da Maybelline que não couber em outro lugar Aí eu deixo aí Aí aqui, nessa terceira gaveta Tem os da Maybelline dessa embalagem vermelha, ó Que eu amo E tem da embalagem nova Que são essas aqui Tem também esse da Preta Gil Que são maravilhosos Maravilhosos esse da Preta Gil Amo E os da Ruby Kisses Que são esses aqui, ó Maravilhosos também Adoro Alguns eu já me desfiz Porque eram cores que eu não usava muito E aqui Tem esses dois pós que quebraram Que eu preciso arrumar um lugar pra eles Porque era monstruário Tem uns batons da Zanf Embala mate Que são muito bons Tem esses da Fenza Que eu amo Não me desfaço também Tem uns aqui, ó Esse aqui É... Natura Aí tem esses aqui Esse glossinho, né Da Avon Que a gente usa Tem esses da Vovó Que agora serve como Lip Tint Tem um aqui embaixo Da NYX Que também é muito bom Eu uso mais o outro Que eu tenho Daí eu vou pra essa primeira gaveta aqui Essa primeira Tá meio manchado Esse... Porque ele tem que meio que... Ai, como é que eu faço? Como é que eu falo pra vocês? Ele tem... Cada ano Ele mancha E daí eu tenho que passar o spray Pra... Voltar a ser novo, né? E daí eu não tô achando mais o spray Aí tá manchado, tá vendo? Mas eu vou arrumar ele Aqui tem só bagunça, tá? Ficam as coisas que eu uso no dia a dia Então tem o primer da Vizela Que eu uso no dia a dia Esse aqui é o blush da ARC Corretivo da Zanf Iluminador do Jeffrey Então aqui é só coisas que eu uso no dia a dia Iluminador da Max Love Essa paleta que eu botei pra usar Então aqui fica o que eu escolhi pra usar no mês E aqui embaixo ficam as paletas nacionais Aí tem... Aqui é... Na verdade eu coloquei uns batons aqui também Rubikissis Beauty Big Bang Aí aqui tem Belly Angel Vult Aqui são várias da Vult Desses... Não, esse aqui é da... Aqui de Siberian Esse é uma paleta de blush Aí aqui tem vários da Vult Desses quintetos que eu amo Muita gente não gosta, né? Mas eu gosto Tem aqui o iluminador da Too Faced Que eu amo Tem a paletinha da Zanf A paletinha da Max Love E aqui tem uns batons da ARC Que eu preciso colocar eles num lugar melhor Pra eu usar mais Aí aqui em cima, ó Tá meio sujo Porque eu usei e sujou de pó Vou arrumar esse aqui hoje De organizar Ó a bagunça que tá Esse aqui é de monstruário Aí aqui fica o espelho Que eu sempre uso Esse pó eu compactei Só que pó é muito difícil compactar E daí ele fica aqui Porque ele faz uma sujeirona Tem as duas esponjinhas que eu uso Tá aqui Eu deixo ela sempre aqui Aí tem esses dois batons Que eu gosto bastante Na verdade Esse aqui vocês sabem Que é meu Vi se eu colar Uma sala da Dylos Amo Aqui tem batons de Monstruário Que é pra usar Esse aqui é o que eu uso Todos os dias Quando eu vou pra academia E tal Esse aqui eu indico Super Todos os vlogs tem ele Aqui tem alguns lip tint Que eu testei E lip balm Aí aqui é esse Que eu deixo aqui Bronze da Rola Muito bom Muito bom Aqui ficam alguns glosses Alguns glosses que eu botei pra usar Alguns bagulho aqui Aqui é protetor solar Base pra vídeo Hidratante Toda vez que eu vou fazer Sair eu passo Esse hidratante aqui Antes da maquiagem E vamos para Essa gaveta aqui Ó Essa aqui Fica um batom Você sabe que eu amo batons, né? O que eu mais tenho Óbvio São batons Então aqui tem a coleção Da Ruby Rose Da linha Metálico Tá? Que eu amo Aqui tem alguns da Impala Quem disse Berenice Aqui são hidratantes Que eu uso bastante No dia a dia Aqui, ó Tem batons da Queen Dessa embalagem Tem lip balm Da Zanf Batons Queen Basicamente Aqui é só Felicitar Lux E tem esses aqui Dessa marca Também é provador Aqui E aqui só Felicitar Lux Também Aí aqui Gente, os da Felicitar Lux São maravilhosos, tá? Mas eu preferia A embalagem antiga Que é essa aqui Porque dá pra ver a cor do batom Em cima Mas isso aqui Não dá Fica meio difícil, né? Aí aqui Tem uma extra Da Felicitar Lux Que eles mandaram De brinde Tem Essa aqui Quem disse Berenice Aqui é Queen Tem Yes Cosmetics Que eu amo Esses batons da Yes São maravilhosos Tenho dó de usar, gente Porque eles são muito bons Não acham mais Vou perguntar até a Luísa Se ainda existe Tem esse aqui Que eu ganhei da minha mãe Há oito anos atrás Quando tava na moda Dos batons Dessa cor aqui Snob, sabe? E ele ainda tá Maravilhoso Aí tem aqui Uns pigmentos Que eu ganhei da Felicitar Tem esse aqui Tem um azul Ó E um glitter azul Que é maravilhoso Esse glitter Ó esse glitter, gente Maravilhoso Agora pro carnaval Tem aqui um Colors Um iluminador Da Colors Que eu ganhei também Batons aqui da Arq Esse aqui eu amo É cremoso Eu amo batom vermelho cremoso Esse aqui também Da Revlon Também eu amo Batom cremoso O que é que tem mais aqui? Ah, esse aqui Esse aqui da NYX É um dos que eu mais gosto Ele já tá acabando Inclusive Acabando não, né? Tem esse cotoquinho aqui Ele é muito bom Ele hidrata super E fica bem bonito Nos lábios Aí aqui atrás Eu preciso organizar melhor Tem os da Tracta, tá? Com blogueiras Tipo, esse aqui Esse aqui é o da Letícia de Paula Aí tem os da Bruna Tavares Ai, são os embala Ó, esse aqui é o da Bruna Tavares As cores do da Bruna São os melhores A embalagem também Olha que cor linda Já usei Mas é bem sequinho Bem sequinho mesmo Aí tem aqui Aqui são os da Zanf HD Esses são os cremosos HD Aqui tem alguns da Ruby Rose Também que eu amo Também é da linha Metálico Eu amo batom metálico E Ruby Rose Aí aqui tem Mais dois batons É Iluminador da Too Faced Wet No Wild Tem bronze deles também Tá vendo que tipo Essas coisas de pele Eu nunca deixo de usar Mas eu tenho pouco Esse aqui é o iluminador da Arc Maravilhoso Esse iluminador da Tracta Que eu amo Ele fica uma cor bem sutil Fica lindo Esse aqui que eu tenho De mil anos atrás Adoro E aqui gente Ficam as bases Que eu uso No Tipo Mas no Pra gravar vídeo No dia a dia Tem essas duas da Impala Aí tem essa da Arc Que eu uso no dia a dia Também Maravilhosa Esse aqui é um diluidor Que eu comprei Da última vez Que eu fui na 25 Também Esse aqui eu também uso No dia a dia Da Felicitar Baratinho No site da Felicitar Tá 3 reais Uma base dessa E essas da Vult Também Que eu Tenho uma mais escura Uma mais clara Eu misturo as duas Aí essas são as bases Que eu mais uso E Aqui atrás Pera aí que eu vou Tirar aqui a gaveta Ó Aqui atrás Ficam alguns Pós extras Que eu tenho Esse aqui eu ganhei Lá da Sephora Aí tem esse pó da Zanf Tem esse pó da Que eu ganhei Da Felicitar Também Aí tem Corretivos Vários corretivos Um pózinho aqui E corretivo Gente Isso aqui é tudo Corretivo 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 Um delineador Da Impala Que eu não uso Aí aqui ó Tem Refio da Felicitar Que eu ganhei De corretivo Iluminador Da Benefit Iluminador Que eu uso Isso aqui é uma sombra Mas eu uso como iluminador Da Avon Muito bom Esse aqui Aquelas asas de borboleta Tem um milhão De anos E esse Negócio aqui Eu nem uso Esse curvador De cílios Aqui tem O que? Delineador Da MAC Piratation Corretivo Que eu ganhei Esse corretivo Que é muito bom Mas eu deixei ele Aqui de lado Tem esse Da Bruna Tavares Tem mais dois Extras da Bruna Aqui Vamos ver O que que mais tem Corretivo Da Kylie Jenner Corretivo Da Ruby Rose Delineador Toque de Natureza Corretivo Que ó Da Jasmine Que é corretivo Da Ruby Rose Que é isso aqui Iluminador Esse iluminador Da Too Faced Da Benefit Também E esse aqui Eu acho que é um primer Nunca sei o que é isso Mas É Ficou aqui E desse lado Tem blush Da Ark Maravilhoso Iluminador Da Esse aqui Do Boticário Aí aqui tem Eu ganhei da Sephora É o mini Corretivo Da Nars Não achei nada demais Usei uma vez só Mas não achei nada demais Aí tem bases extras Aqui ó Tem um delineador Da quem disse E essas bases São extras Estão fechadas Fechadinhas Aí vamos lá Vou pro outro aqui Ó Aqui em cima Fica Os Mais batons Né Porque vocês sabem Que a pessoa é louca Do batom Quanto mais Eu Gente Eu já vendi Eu já doei Eu já dei Muitos batons Muitos batons Mesmo E parece Quanto mais eu dou Quanto mais eu Desapego Ou eu vendo Mais baratinho Mais chega Incrível Mais eu ganho É incrível Incrível Aí vamos ver Esse aqui São os batons Da Zanf Tá Da Zanf É Da linha comum Aí aqui Tem os da Max Love Que eu deixei aqui Aqui tem Acho que são Da Dylos Não Da Ark Alguns que eu tenho Da Ark Ó Esse aqui também Não é da Ark É da Make Loves Aqui são os da Felicita Lux Esses aqui Ai não quer entrar aqui Caramba Que eu tirei Aqui entrou Aqui são os da Felicita Lux Aqui são os da Mariah Carey Pra MAC Aí tem esses dois Da Make Loves Também Ai caramba Aqui são os da Vult Tá Todos os da Vult Aqui tem linha Metálica E linha comum Mais da Esse aqui é Max Love Zanf Aqui é Zanf Metálico E aqui São só Da Ricoste Metálico Ali também É metálico Extra Eu amo Batom Metálico E aqui São da Linha comum E aqui Tem um Da Da linha Da Estúdio 35 Da Kéfera E aqui Tem as minhas Máscaras Que eu só tenho Essas aqui Abertas Mas já está Acabando Que é provador Então fica tudo Aqui E ali está O Goku Aí gente Eu tenho Esse gaveteiro Aqui Que está lotado Ele estava vazio Mas Lotou Porque eu recebi Quem assistiu Os vlogs Já viram Isso aqui Isso aqui São só Batons Lacrados São só Batons Lacrados Novos Que eu ganhei Só que Eu não posso E nem vou Doar Nem fazer Sorteio Nem dar Para ninguém Porque Esses batons Eles passaram Da validade Então Eu nem vou Doar Nem dar Para ninguém Eu só dou Para quem Eu conheço E é isso Aí ó Que tem Esse tanto Batom Que está Tudo vencido Mas estão Todos lacrados Então eu só jogo Se tiver cheiro Ou textura ruim Tem alguns Que estão Na verdade Tem alguns Que São de provador Tipo Esse aqui Esse aqui É de provador Tá vendo Da Dylos Mas a maioria Aí esses aqui Estão Tipo Tem repetidos Da Vult Esse aqui Já está Vencido Mas está Tudo aqui Lacrado Aí eu tenho Tem mais Esses aqui Que também Estão Todos Vencidos Tá Mas estão Todos Lacrados E eu só Dou Para quem Eu conheço E não tem Frescura Com isso Enquanto não Tiver textura Nem cheiro ruim Eu uso Normalmente E esses Estão Esses aqui Estão todos Realmente Lacrados E sem Uso mesmo Aí tem Mais essa Gaveta E no que Não quer abrir Deixa eu tentar Aqui Ó Aqui também Tem Várias Coisas Da Arc Tem da É da Arc Isso aqui É do Cake Paleta Então Está tudo Aqui Uma bagunça Tá Essas aqui São coisas Que eu nem Toquei ainda Para usar Estou bem Ganhando Peraí Aí tem Esses aqui Que são Tem algumas Máscaras extras Ó Essas aqui São tudo Extras Esse aqui Também Só abrir Para gravar O vídeo Essa aqui Também Só abrir Para gravar O vídeo E aqui Tem alguns Lápis Que eu tenho Tem alguns Lápis Que são só Lápis Pretos Ó De olhos Então tem Toque de natureza Ruby Rose Tem várias Marcas aqui Aqui tem Mais o que Ah Tem batons Aqui embaixo Que eu preciso Arrumar melhor Tem Mais batons Metálicos Da Ricoste Que eu amo Estoquei Mesmo Tem esses Corretivos Ó Da Max Love Lacrados Tem base Aqui Lacrada Que eu ganhei Da Felicitar Então tem Várias Coisas Aqui Aí Nessa Outra Também Tem Coisa Peraí Tirei Né Aqui Também Tem Batons Que estão Vencidos É Então São só Batons É E Daí Aqui Tem Blush Eu acho Que isso Aqui É o que É blush Também Aí Aqui tem Bases Da Da Max Love Várias Várias Bases Lacradas Aqui É o que Eu tava usando Eu não tinha De guardar Aí eu misturo Essas duas Aqui Aqui Tem Vários Lápis Da Preto Da Max Love Vários Todos Lacrados E aqui Também Várias Coisas Lacradas Paletas Gente Isso aqui É tudo Ai novo Que eu não Posso dar Também E por E por último Nessa última Gaveta Tem bagunça Tá Tem mais Glosses Aqui Eu taco Tudo Aqui Não cabe Nos outros Lugares Eu taco Tudo aqui Dentro Então tem Blush Da Max Love Glosses É Várias Coisas Aqui ó Glosses Várias Coisas Lacradas Aí vamos Pra cá Né Que são As réplicas Peraí Que eu já Vou Ó Aqui Ficam Paletas Réplicas Que eu tenho Que eu preciso Gente Hoje eu vou tirar Isso aqui Pra arrumar E limpar Tudo É Iluminador Da Too Faced Tem algumas paletas Aqui que eu fiquei A maioria Eu desapeguei Eu vendi Tem esses É Negócios Da Fenty Beauty Batons da Max Isso aqui são originais Todos E tem alguns originais Aqui também Aqui são só Batons da Kylie Jenner Tá Então tem dessas Coleções São lápis Só batons Da Kylie mesmo Ó Edição Limitada Esses aqui Edição limitada Lápis da Kylie É isso aqui Da Ruby Rose Que eu vou tirar daqui Já vou Dar um jeito Isso aqui Pra limpar Iluminadores Da Fenty Beauty E paletas Essas aqui são As da Naked Que eu amo Adoro Essas paletas Aí aqui Embaixo Ficam Mais batons Que são Da Smashbox Aí tem Da Fenty Beauty Tem Da MAC Esses são Réplicas Esses aqui Todos são Réplicas Menos os Que são Foscos Não são Réplicas Esse aqui Esse aqui Não é réplica Mas tem Aqui ó Da Patrick Starrs Kylie Jenner Jeffree Stars Esse aqui Não é réplica Mas é da Revlon É Tem Lime Crime Opa Aqui tem Da Kylie Jenner Todos da Kylie Aqui da MAC Com a coleção Com a Nicole Panda Aí aqui atrás Ficam alguns Paint Pots Que eu preciso Também tirar Pra usar mais Tem esses aqui Que são Batons da Too Faced Não Too Faced? Não De Balmy Aí tem Esses aqui Que são Da Too Faced Aqui eu ganhei Da Beauty Big Bang Também uso demais Aqui tem Da Avon E Revlon Esses aqui São originais Esse aqui É da China Tem esses aqui Da Melted Quem disse Berenice Que eu amo É Aqui é Kate Von D Lime Crime Os Diamond Crush Esses aqui São Tango Anastasia Aqui são Da MAC São aqueles Que Estilam Esse aqui Jepstick Esse stick Sabe Aqui tem Da Ruby Kisses Color Pop E Too Faced E Too Faced Aqui ó Too Faced Todos da Too Faced Aqui tem NYX É Aqui ó Lime Crime Todos Lime Crime Tem alguns Que tá escrito assim Lip Gloss Aí aqui Ficam os da Tracta Da Mulher Maravilha Esses aqui São da Do Jeff Stars Amo Aqui tem mais Da Make Lovers E Por último Esse aqui Da Tarte Ai gente Cansei E tem aqui Também da Nicopanda Que eu ainda Não tirei Mas são Igual a esse Só que embala Aí aqui embaixo Ficam alguns Esmaltes Da Dylos Aqui em cima Também ó Na verdade Aqui são esmaltes Da Estúdio 35 Da linha Crystal Effect Aí aqui tem Cheio de coisa Desempreendedor É coleção Da Risqué Da Minnie E coleção Da Mulher Maravilha E ali são esmaltes Em spray Que eu não uso muito E aqui são meus perfumes Que eu só tenho esses Tá E eu amo esses perfumes E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Aí desse vídeo Que ficou super longo E Mas Vocês pediram Atualização Aqui ó Também tem mais esmaltes Aqui Que eu preciso Separar Essa caixa Também está Lotada De esmaltes Que eu ganhei Também Deixa eu abrir Lotada ó De esmaltes Que eu ganhei E Eu não posso Dar Também Tá E é isso Gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau